Salve, amigos! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. Hoje, falar um pouco de cinema pra vocês. Eu, assim como a imensa maioria de vocês, eu sou louco por cinema. Eu sou, assim, daqueles capazes de ver um... Ficar horas vendo um seriado durante um fim de semana inteiro, ver uma temporada inteira de alguma coisa no Netflix. Eu e minha família inteira, a gente fez um home theater aqui em casa, botando um telão com caixas pra gente poder assistir e ouvir com mais qualidade. E, olha, desde moleque eu gosto de cinema. Eu lembro quando eu era criança de ir com os meus pais pra ver filmes. Eu lembro quando eu era adolescente ainda em Brasília, quando eu devia ter uns 13 anos, eu consegui de algum jeito entrar dentro do cinema pra ver Tubarão. E eu fiquei traumatizado pro resto da minha vida. Sou traumatizado até hoje por algo que me aconteceu quando eu tinha 13 anos. Até hoje eu entro no mar e fico, ai, meu Deus do céu. Tudo por causa do Spielberg. E os anos foram se passando. Grandes filmes entraram na minha vida e eu acho que ajudam a explicar parte do que eu sou. Quando a gente era adolescente em Brasília, eu lembro que a cultura inglesa, que era um polo irradiador de cultura pra gente, era também um ponto de encontro de amantes do cinema. O Renato Russo trabalhava na cultura inglesa e era na cultura inglesa que nós íamos pra ler os jornais ingleses de música, pra saber quais eram as bandas legais, o que que tava acontecendo. E tinham dois jornais ingleses, um chamado Melody Maker e o outro chamado New Musical Express. E desses jornais a gente via quais eram as bandas que estavam acontecendo, pedia pra alguém comprar os discos fora do Brasil pra gente, pra gente, pra gente ouvir. E era assim que a gente ficava meio em contato com o que que tava rolando fora. E nesse mesmo lugar, na cultura inglesa, tinham festivais de cinema. Cinema alemão, cinema francês, cinema italiano. E eram coisas mais artísticas, como Fellini, ou Fassbinder, ou Herzog, Godard. Era uma época nossa bastante intelectualizada, sabe? Mas eu não sou preconceituoso, eu acho graça em todas as diferentes formas de expressão. Acho que isso vale tanto pra música quanto pro cinema. Anos mais tarde, continuei acompanhando grandes filmes, grandes diretores, os que eu mais gostava. Aqui, tanto os mais profundos e herméticos e complicados, quanto os mais populares. Eu não tinha esse preconceito, gostava de... Tinha um gosto bastante elástico. Peguei a época do blockbuster, quando a gente começou a poder ver filmes em casa e alugar os filmes. E a gente pegou também o fim dessa época. Quando começa a decadência da blockbuster, eu lembro que começa a rolar, em determinado momento, que eles começam a vender, em promoção, o acervo deles. Eu não sei se naquele momento eles já sabiam que coisa ia a falência ou não, mas eu lembro que estava tudo muito barato. E eu ia, eu fui e fiz essa coleção lá. Comecei a comprar os filmes que eu mais curtia. E eu comprei um pouco de tudo. Eu comprei os injetores que eu mais gostava, eu comprei... Que eu achava que eram importantes. Então eu comprei uma coleção inteira do Hitchcock. Está aqui. Comprei uma coleção inteira do Stanley Kubrick. Sabe? Olha só. Então... Aqui tem um aqui que não é do... Tem um do Kubrick, que está aqui, está no lugar errado. Acabei de ver, ó. Estranho no ninho do Kubrick, que está no lugar errado. É do Kubrick, não é? Não, é do Kubrick. Milos Forman. Do Milos Forman. O que o Milos Forman está fazendo aqui? Tem um do Milos Forman dentro do... Do Hitchcock. Eu tenho que procurar onde está o Hitchcock, que não está aqui. Aliás, esse Milos Forman é um diretor fantástico também. Milos Forman dirigiu Amadeus. Também. Filme maravilhoso. Entre vários outros. Esse aqui ganhou cinco Oscars. Esse aqui. Hitchcock tem Pavor dos Bastidores, Suspeita, O Homem Errado, Tortura do Silêncio. Vários grandes filmes. Hitchcock. Se você não viu, vale a pena. Não tem... Não tem como errar. Assim, parece que só melhorou com o tempo. Stanley Kubrick. Olha, todos os filmes que estão aqui também são maravilhosos. Aqui tem um dos filmes que eu mais curto, cara. Esse aqui, ó. Jack Nicholson. Esse aqui é imperdível, meu. É muito bom esse aqui. Do Stephen King, o livro original. E esse é o filme. Esse aqui também, ó. Esse aqui é um que é... Laranja mecânica. Malcolm McDowell. É inacreditável esse filme, ó. Um filme brilhante. Brilhante. Tem um até, ó. Tem um aqui com... mais recente. Esse aqui é um dos últimos filmes dele, de olhos bem fechados, com o Tom Cruise e Nicole Kidman. Também legal. Muito bem feito, cara. E aí vai, ó. Tem... filmes que eu acho que são... importantes. Ou coisas que eu acho divertidas. Muito Woody Allen. Se você viu já a história dos Doors, você precisa assistir isso aqui. Malcolm, é inacreditável. O cara vira Jim Morrison, né? Impagável esse filme. É demais. Eu sou fã dos anos 50, dos anos 40 e 50. Humphrey Bogart. Vários filmes. Esse aqui também vale a pena você procurar os filmes do Humphrey Bogart. em geral, eles são muito bons. Fitzgerald, Herzog. Herzog vale a pena também. É uma história inacreditável. Um maluco que quer levar um barco rio acima para a Amazônia. Não especifica se é no Brasil ou não, mas o filme é impagável. Também. Muito bom. Esse cara chama Ed Wood. Então, aí eu acho graça nos filmes artísticos e coisas mais profundas, mas eu gosto também da tranqueira, da podreira. Esse cara, o Ed Wood, ele é várias vezes retratado como o pior diretor da história do cinema. Aliás, tem um filme do Tim Burton sobre ele. Aliás, o título do filme é Ed Wood, que se vocês não tiverem visto, tentem ver que é impagável. E tem um filme em especial aqui chama Plan 9 From Outer Space, que é esse aqui, que é escolhido por vários entendidos de cinema como o pior filme já feito no mundo, na história do cinema. Vocês sabiam disso? Imagina vocês escolherem o teu filme como o pior filme já feito na história. Só de você ter sido escolhido como o pior filme da história do cinema, vale a pena você assistir esse filme para ver o que pode ser tão ruim assim a ponto. Então, assim, eles esbarram no cenário, você tem os discos voadores, você vê a corda pendurada, o disco voador, você vê a sombra do cara andando que a luz está mal colocada, esse tipo de erro. Mas, mesmo assim, é muito divertido. Aqui também, olha, tem uma sessão de música, de música, então, Led Zeppelin, Last Waltz, a CDC, mais Bob Dylan aqui também, mais a CDC. Esse aqui é um bom documentário sobre metal. Esse aqui ganhou um monte de prêmios, se você puder, assista. um cara que era um fã de metal e ele resolve fazer a tese de graduação dele sobre shows e sobre metal. E ele vai e ele entrevista Tony Iommi, o Bruce Dickinson, Dee Snider, Slayer, Alice Cooper, Slip Nods, Rob Zombie, Ronnie James Dio, Cannibal Corpse e Lemmy para falarem sobre metal. e é incrível como todas as pessoas são incrivelmente articuladas, como dão respostas brilhantes a respeito do que exatamente é metal, o que é que atrai tantas pessoas. Esse é um grande documentário de música. Realmente, você precisa assistir. Melhor, é a história dos Ramones, esse aqui está disponível também, você pode ver no YouTube, está muito bem contada, é uma história fascinante, você precisa assistir. Muito bom. Tem o Rainbow aqui ao vivo em 77, no auge deles. Cadê o Rainbow? Sou um fã do Blackmore e do Dio também. Muito bom. E aqui tem Woodstock, coisas assim também. Genial. Metallica. Capital em Nova York. Hair também, acho um grande musical. Não sou muito fã de musicais, as lades são raras, mas esse aqui é excepcional. A música é muito boa, as coreografias, a história. Se você não tiver visto Hair, assista. É bem legal. E é rock'n'roll também. Vários de Led Zeppelin. Genial também. Vocês precisam assistir isso aqui. Se você gosta de Led Zeppelin, é impagável. Bom, é isso aí, ó. O CBJBs, histórias de várias bandas que tocaram lá. Todo mundo tem uma camiseta do CBJBs, mas pouca gente sabe o que exatamente aconteceu ali. Então, aqui está uma história pra você que usa a camiseta, pra você saber o que foi. E é isso. Aí a gente decorou essa parte da minha casa, onde estão os filmes, onde está a TV, onde está o som, o home theater. A gente decorou com coisas ligadas a filmes. E o que a gente tentou fazer aqui foi o seguinte, a gente pegou essa parede e tentou justamente fazer uma brincadeira da mesma coisa do que acontece ali naquela outra parede, que você tinha coisas mais profundas, intelectualizadas, misturado com trash, com coisas, com uma curtição, com uma gozação. E a gente resolveu misturar as duas coisas. Então, você vê aqui, desde coisas como Ladrão de Bicicletas, Vitória de Sica, ou Casanova de Fellini, ou Visconti, Noites em Branco, você vê isso misturado com a vingança da criatura. A Guerra dos Mundos, se bem que a Guerra dos Mundos é do Wells. O livro é sério, o Wells é um autor sério, mas o filme nem tanto. Mas a gente misturou coisas, clássicos do Fellini com a história do Frankenstein, com o Homem Ilustrado. Tem coisas de ficção científica que são mais sérias também. Mas está ao lado de Curucu, o bicho da Amazônia. ao lado de coisas como Gregory Peck e Audrey Hepburn nas suas férias romanas. Fellini, a Dolce Vita. E a gente achou graça em misturar essas duas coisas. Misturar coisas toscas, coisas que fossem uma espécie de uma piada. aqui tem o Tim Burton, de quem eu sou muito fã, gosto dos filmes, eu gosto da arte dele, eu gosto dos bonecos dele, que eu coleciono também. Tem o Al Pacino ali, com o Scarface, também. E a gente... E tem coisas que ainda não foram também para a parede, que ainda vão. Essas são as coisas que acabaram de ser molduradas, que estão indo para a parede daqui a pouco. Rob De Niro com Taxi Driver. São todos os filmes que a gente gosta. Então acabam indo para a parede. Vão para a parede. Esse aqui é um filme do Fritz Lang, que deve ser... Eu não tenho certeza, mas acho que é dos anos 20. Se você não viu Metrópolis, vale a pena. Esse filme tem quase 100 anos. Você tem que ver. É inacreditável que um filme... E é meio... É meio não, é ficção científica de você ver como é que um filme pode ter envelhecido desse jeito? Como é que alguém possa ter feito um filme há 100 anos atrás tão visionário? Coppola. Esse aqui vocês têm que ver os três. Isso aqui é... Impagável. Não tem preço. O cartaz não deixa de ser muito... Não deixa de ser curioso, porque não tem a imagem de nenhum dos atores que são tão icônicos nesse filme. Bela Lugosi. Drácula. E o impagável Tarantino, que não consegue fazer um filme ruim. A gente estava falando sobre ele agora. Como os filmes dele envelhecem bem. Anos e anos depois, eles continuam sendo geniais. É isso aí. Esses aqui ainda vão para a parede, estão separados aqui. Eu não sei exatamente onde eu vou colocar. E é isso. A gente fez aqui uma sala de cinema. Mais coisa vai para a parede. Na medida que o tempo for passando, a gente vai filmar mais coisa. e a gente passa muito tempo aqui vendo filmes. Meus filhos amam cinema, tanto quanto eu. Nós somos todos apaixonados por filmes. E todo mundo tem um gosto bastante elástico. E o adjetivo é esse. A gente gosta de comédias, dramas, ação. Gosta de coisas mais sérias, profundas. E a gente gosta de coisas que a gente sabe que são... Não podem ser levadas muito a sério. E tem um pouco de tudo aqui na nossa casa. É isso.